Música Boa noite gente, boa noite a todos vocês que estão acompanhando a casa Faremos neste momento a abertura oficial deste evento Convidando para compor a mesa as autoridades presentes Primeiramente a coordenadora do curso, Elisabeth Benítez Convidamos o comandante da guarda municipal de Guapimirim Senhor Mário Fernandes Maia Filho Convidamos o subsecretário e coordenador de defesa civil José Ricardo Convidamos o presidente da câmara municipal de Guapimirim Vereador André Azevedo Convidamos o secretário municipal do ambiente Fernando Saraiva E fechando, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito de Guapimirim Marcos Aurélio Fias Convidamos a todos para ficarem de pé E juntos cantarmos O hino nacional E em seguida O hino do município de Guapimirim Marcos Aurélio Fias 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 O curso de formação para o trabalho de fiscais ambientais, guardas ambientais e agentes de defesa civil se destaca no cenário da gestão pública como um dos primeiros municípios a se preocupar com a formação dos seus servidores primando pelo bom atendimento à população guapimiriense. O curso foi coordenado pelo subsecretário de ambiente e coordenador da defesa civil municipal senhor José Ricardo Gonçalves da Silva e pela mestre Elisabeth Benitz, coordenadora de cursos da Secretaria Municipal do Ambiente foram contemplados conteúdos programáticos por sub-área de conhecimento sendo um eixo integrador do programa de formação prática continuada da Secretaria Municipal de Ambiente sob coordenação da mestre Elisabeth Benitz iniciou-se no dia 9 de junho em parceria com a defesa civil municipal com treinamentos teóricos práticos bem como com a guarda municipal através do seu coordenador senhor Mário Fernandes Maia Filho caracterizando-se como um curso intersetorial e interdisciplinar com instrutores cuja formação abrangeu várias áreas do conhecimento com titulação desde graduação ao mestrado acadêmico com o término em 23 de setembro de 2014 é com orgulho e satisfação que iniciamos esta solenidade passamos a palavra neste momento à coordenadora do curso senhora Elisabeth Benitz Boa noite Boa noite Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito para as demais autoridades presentes queridos formandos familiares, convidados esse curso ele priorizou os locais de trabalho na construção do conhecimento com um processo formativo da profissão de fiscais guardas e agente de defesa civil me senti muito honrada por essa tarefa e só tenho a agradecer ao secretário do meio ambiente senhor prefeito Marco Aurélio pela oportunidade concedida e desejar a vocês bastante sucesso nessa nova jornada que se inicia nesse momento passamos a palavra ao comandante da 4ª Municipal de Guapimirim senhor Mário Fernandes Maia Filho boa noite boa noite, boa noite senhor prefeito demais autoridades presentes aos familiares dos formandos e aos formandos eu quero falar para vocês depois de muito tempo nós conseguimos o nosso objetivo que nós conversamos muito né Ricardo nós conversamos muito a respeito dessa categoria que está sendo formada agora como também os fiscais e meio ambiente o ciclo está sendo fechado do que diz respeito a parte de fiscalização ambiental tem muita coisa a ser feito ainda mas o primeiro passo nós demos e demos um passo com o pé no chão para se formar de qualquer maneira estala-se um dedo e se faz a formação mas formar da maneira que foi feito com todo o cuidado dando para vocês os conhecimentos necessários dando para vocês estrutura para poder funcionar dando para vocês um uniforme bonito porque tem gente aí que me desculpa mas ficou muito bonito no uniforme e além de tudo a responsabilidade que os senhores vão ter da hora para frente agora senhores vocês são funcionários públicos a responsabilidade dobrou a visão que a população vão ter dos senhores é visão de imediato de fato que está acontecendo que vocês vão ter que intervir aonde vocês vêm trabalhando nós do lado de cá vamos observar e nos e cuidarmos para cada vez mais acrescentarmos conhecimento para os senhores cada vez mais ao cobrar dá condições de trabalho para os senhores não podemos esquecer ao abrir a internet e nós observarmos que está escrito no Vale das Pedrinhas a maior área urbana leteada da América Latina está lá no Vale das Pedrinhas imagine se nós não temos que ter cuidado com isso esse verde que nós adoramos esse verde que ao nós despertarmos nós temos o privilégio de olhar para a serra e ver esse verde se nós não tomarmos conta nós não vamos ver mais esse verde nós vamos ver cinzas nós vamos ver casas e locais aonde não é para estar então nós temos que nos colocar nessa situação colocar no nosso coração colocar no dia a dia praticarmos realmente aquilo que nós temos que fazer vocês estão na mão de um profissional e de um secretário ultracompetente não podia ser de melhor agora me preocupo muito porque eu tenho esse problema com o meu pessoal na rua cai de bicicleta se tiver 100 pessoas na rua e alguém quer bicicleta os olhares são assim para a guarda municipal resolva e vocês vão ser a mesma coisa quando tiver uma fumaça lá em cima do morro é para vocês que vão olhar vamos ter carinho vamos bater no peito agora vamos bater no peito e agradecer principalmente a Deus que está dando essa oportunidade para os senhores o município precisa muito dos senhores nós também precisamos do município eu sinceramente eu estou com uma paz interior porque há muito tempo nós vimos batalhando em relação a isso e eu estou vendo através do prefeito Marmorelli sendo realizado um sonho pessoas muito obrigado por tudo Ricardo meus parabéns tá esse aqui é parceiro meu do Corpo de Fuzileiros Navais trabalhou comigo no Corpo de Fuzileiros Navais e eu tenho muito orgulho disso foi o Fuzileiro junto comigo e eu vou cobrar de vocês muito obrigado neste momento chamamos o subsecretário de Ambiente e coordenador da Defesa Civil José Ricardo boa noite o próximo nome vereador é que não consigo nem falar eu sou uma pessoa que falo muito eu tenho que agradecer muito a Deus muito a Deus mesmo porque chegar até aqui só Deus para chegar até aqui toda honra e glória ao Senhor por a gente estar aqui hoje os familiares hoje formando estou muito feliz conforme o comandante falou a nossa colega aqui do coordenador de curso também e a todos que estão formando se hoje tem essa formatura aqui agradeço a vocês também por estarem sentados aí por entender qual era o objetivo o objetivo do curso era o ensino o aprendizado só que para ser um guarda ambiental um fiscal ambiental e um agente de defesa civil nós precisamos de alguns entendimentos de alguns aprendizados aonde que nos levou a desgaste físico intenso desgaste psicológico intenso e foi uma responsabilidade muito grande quando o Fernando chegou para mim o senhor prefeito falou e perguntou se eu abraçava essa causa na mesma hora eu abracei a causa de estar coordenando a parte prática desse curso a parte que ela teve um risco danado porque a gente diz prática a gente não fez simulados a gente treinou a prática nós apagamos incêndio e morro aí com 400 metros de altura e cheio de espinhadeira nós fizemos treinamentos na madrugada de resgate dentro da maca nós fizemos frutuamento em áreas alagadas em áreas fundas que eles não davam o pé e graças a Deus eu fico feliz eu tive uma formação como o Maia falou passei pelo corpo de fuzileiro adquiri alguns cursos sou sargento do corpo de bombeiro e também adquiri alguns cursos no corpo de bombeiro que eu não tenho que guardar para mim eu tenho que dividir com outras pessoas porque é assim que Deus quer e não só isso eu falo para eles que uma pessoa só não faz nada a gente vê quando Deus criou o jardim do Éden viu Adão triste e criou a Eva então a gente vê que desde aquele momento ninguém trabalha sozinho ninguém faz sozinho eu quero agradecer muito aos instrutores todos os instrutores da guarda principal da defesa civil da secretaria de ambiente que também abraçaram essa causa que também pegaram firme nessa causa e que também deram tudo de si deram tudo de si para transmitir trocar conhecimento com os formandos que hoje estão ali sentados eles estão ali hoje com mérito de vocês o mérito da instrução é 50% o restante dos outros 50% é de vocês porque vocês também se propuseram a estar ali aprendendo a passar por diversas situações que vocês passaram e sabem disso e era uma responsabilidade muito grande seu prefeito seu presidente da câmara seu secretário comandante de aguarda e todos porque qualquer um garoto desse que viesse sofrer um acidente todos os familiares iam vir em cima de quem estava coordenando a parte prática e eu me preocupo muito com isso e eu sou até muito chato e rigoroso para que não aconteça um acidente com eles porque quem está aprendendo como é que se machuca ou como é que vem até perder a vida então se está aprendendo a sair de situações e de resgatar pessoas não pode se machucar então eu agradeço muito a Deus que eu estou com eles aqui todos eles inglesos todos eles aqui com o condicionamento físico com a integridade física preservada isso é um motivo muito grande de felicidade do que ter pessoas que de repente diante de um curso que nós fizemos altura de mais de 20 metros de altura estar numa cadeira de roda ou deitado numa cama para sempre ou de repente nem voltar para o seio de sua família então estou muito feliz por nós estarmos aqui e todos vocês estarem aí com a integridade física de vocês preservada e eu tenho que agradecer a Deus e agradecer o prefeito mais uma vez ao nosso secretário Fernando e toda honra e toda glória ao nosso senhor Jesus Cristo e eu agradeço depois eu vou ter uma outra participação ali para mostrar alguma coisa para vocês e eu agradeço a minha oportunidade passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Guavimirim vereador André Azeredo boa noite boa noite saudável o prefeito Marco Aurélio Dias saudando o senhor eu salto a mesa cumprimentar também ao público presente aos formandos eu fico aqui duplamente feliz vendo a turma se formando eu como o vereador Frank também nós somos militares e também passamos por um momento de formatura e a gente sabe quanto é importante quanto é bacana depois daquela suga toda que tem no curso e eu acompanhei Ricardo acompanhei aqui perto o curso o pessoal está sugado o Ricardo está tirando o couro da gente só que eu não acho que tirou muito não o pessoal está muito inteiro ali está todo mundo gordinho ainda no curso tem que acabar o curso com olheira cansado então o pessoal está muito inteiro foi muito bondoso com eles podia ter tirado um pouquinho mais do couro deles então é um momento muito gratificante tenho certeza para cada um de formandos aqui como seus familiares a família da gente fica em casa apreensivo como o Ricardo falou com medo que aconteça alguma coisa com a integridade física de cada um de vocês mas eu tenho certeza que o curso foi planejado de uma forma coerente para que nada acontecesse com nenhum de vocês então tem que parabenizar os coordenadores do curso porque o curso foi um curso brilhante foi um curso muito bom e eu acompanhei e pude perceber que foi um curso feito com seriedade parabenizar também o secretário que acompanhou de perto e digo sempre que estou duas vezes feliz primeira por estar vendo vocês se formarem porque eu já estive desse lado aí também e pude me formar um policial onde eu passei 13 anos da minha vida o vereador Frank também passou por essa forma e segundo porque nós também na Câmara cada um dos vereadores seja aqui presente Fernando Camota Oswaldo Pereira vereador Frank eu todos através de alguma ação propositiva ligado ao meio ambiente todos os vereadores lá lutaram muito para que tivesse algum tipo de ação com o meio ambiente eu particularmente fiz indicação para que fosse criada a guarda ambiental foi uma proposta de campanha que eu vim na rua durante minha campanha falando e fiz essa indicação fiz a emenda ao orçamento para que fosse ajustado o orçamento desse ano para que a gente pudesse criar a guarda ambiental porque é de suma importância dentro do nosso município o nosso município tem 70% de área de preservação ambiental e até então não havia nada que protegesse essa área de preservação 70% do nosso município era de preservação ambiental e não havia uma guarda ambiental para que pudesse cuidar de tudo que se tange ao meio ambiente então eu não poderia agradecer ao prefeito parabéns prefeito por ter ajustado o orçamento parabéns prefeito por ter criado essa guarda ambiental de suma importância no nosso município foi uma iniciativa que só vai trazer benefícios para o nosso município então eu não poderia deixar de parabenizá-lo por essa iniciativa e mais uma vez parabenizar vocês hoje vocês estão se formando e é uma responsabilidade a mais como já foi dito aqui para com o meio ambiente então vamos vamos honrar o uniforme que vocês estão usando como o Maia acabou de falar é um uniforme bonito e vamos continuar esse trabalho tenho certeza que o Ricardo à frente dessa tropa vai estar desempenhando um trabalho diferenciado e nós munícipes vamos estar ganhando mais uma vez com essa iniciativa do Rio parabéns mais uma vez muito obrigado neste momento passo a palavra ao secretário municipal do ambiente Fernando Saray boa noite boa noite a todos eu queria dizer que antes de mais nada hoje a gente fecha e fico feliz que a Câmara está aqui representada bem representada as colegas secretários nossos queridos amigos do dia a dia funcionários em geral da prefeitura de Guarulhu os colegas da mesa aqueles que como o Maia o comandante Maia falou a gente muito tempo sonhando a colega de trabalho a Elisabeth que ajudou muito foi muito importante para a gente na organização dessa atividade colega Ricardo hoje é nosso secretário sempre bom sonho retornar o Ricardo lá para partir da gente porque não vejo a minha secretaria sem a participação e se ele fosse secretário também quer trabalhar com ele hoje agradeço ao presidente da Câmara pela presença sempre acompanhando de perto a ideia o projeto sem ter o que falar vou falar daqui a pouco enfim o dia de festa sempre começa com um sonho e esse sonho ele tinha se perdido num dado momento quero dizer para vocês que foram contemplados com o projeto e também a família que você quer completar sonhos da gente nós entendemos que sonhos não se realizam com poucas pessoas o exemplo disso é que eu ingressei na vida pública em Guapimirim em 1995 e fui até 2012 2011 na verdade eu me afastei e pedi de exoneração e saí de certa forma esse sonho tinha se apagado tem dados momentos que as vezes a gente normal você tem uma recaída você cansa você parece que se integra entrega mas na verdade papai do céu tem uma coisa chamada tempo tempo é senhor de tudo e aí prefeito Marco Aurélio pela sensibilidade que tem uma pessoa que consegue separar política eleitoral de qualquer outra coisa e assim eu fui um membro da sua campanha alguém que não marchou e ele foi lá e me convidou vem trabalhar comigo isso pra mim já foi o sonho voltar eu pensei que essas coisas não existissem mais nesse lugar existia tinha um cara lá no caminho no meu caminho de uma pessoa que é o atual prefeito eu aceitei o convite ao chegar os sonhos começaram a voltar e os sonhos começaram a voltar e a gente começou a achar gente que tinha sonho igual o nosso independente de credo se é Votafogo se é Flamengo se é PFL se é PMDB pessoas que tinham o mesmo sonho e fora da prefeitura dentro da prefeitura pessoas que eu conheci muito tempo de longe como o Maia o comandante Maia o próprio Ricardo mas o Ricardo e eu já chegamos a ter até briga em termos de posicionamento em termos de trabalho lá atrás que a gente não se conhecia direito mas faz parte da vida pública discordar e a gente achou nós encontramos essas pessoas eu quero agradecer aqui essas pessoas inclusive que ficam no anonimato que não aparecem estão lá ali atrás estão um monte a equipe lá de trabalho na nossa equipe ela foi fundamental cada área nossa de conhecimento licença ambiental fiscalização o setor frito sanitário pessoal que era coordenação de controle de animais e educação ambiental cada setor desse se integrou o projeto sem pensar em aumento salarial sem pensar em hora sem pensar em nada simplesmente porque a ideia era boa e essa ideia não era de ninguém era de todo mundo quem viabilizou no dado momento foi o senhor que está sentado aí e eu ficava falando com ele a gente precisa criar a gente precisa criar não só porque é uma exigência legal porque a guarda ambiental hoje é uma exigência legal no município o município é obrigado a ter por conta do licenciamento e fiscalização que a gente hoje recebeu do estado e a gente que vai fazer para sempre o caminho sem volta tá prefeito nós tivemos uma reunião agora no estado por esses dias representantes da secretaria e a gente descobriu que o convênio na verdade ele nem existe mais o Abimirim está definitivamente como senhor do seu licenciamento junto com seis municípios do estado do Rio somente é o município de 90 o estado de 93 municípios somente sete municípios estão credenciados totalmente com esse top de que não vai poder mais voltar atrás está no decreto a gente leu esse decreto agora recentemente fizemos uma revisão nessa situação então junto com o ACAE junto com o Campos junto com o Rio de Janeiro junto com o Mesquita e mais dois aí nós estamos definitivamente com total autonomia no processo de licenciamento claro que algumas categorias que ainda pertencem exclusivamente ao estado ou à união vão permanecer dessa forma mas hoje a gente realmente apesar de pequeno em termos populacionais pequeno monte de coisas somos grandes e fortes como diz o nosso hino e definitivamente o Capimirim se tornou grande no estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à política ambiental e isso graças à sensibilidade do nosso e também da participação bastante eclética a gente está misturado junto nós estamos juntos misturados é um projeto que não tem dono e quem ganha é a população Maia falou agora há pouco que a população vai cobrar o estado brasileiro vive uma crise uma crise moral uma crise ética e diz os grandes pensadores que a transformação desse estado passa pelo agente público a população espera isso da gente vão esperar isso de vocês também eu posso dizer que a gente está lá para fazer isso junto claro que um dia a gente não permanece para frente para sempre alguém vai ter que assumir isso aí mas eu acho que um passo é não cuidado é um sonho que virou realidade e assim vamos aí continuar e que os sonhos a gente construa e que a gente possa realizar mais e mais perfeito muito obrigado neste momento registro a presença dos vereadores Fernando Cabota Oswaldo Pereira e Franklin Adriano a quem eu peço uma salva de palmas registro também a presença da secretária municipal de agricultura pecuária e pesca Marlene Rodrigues a quem eu peço uma salva de palmas neste momento registro a presença do secretário municipal de obras Fábio Maceiro a quem eu peço uma salva de palmas agora sim passamos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito de Guatimirim Marcos Aldeño Dias boa noite primeiramente uma boa noite a todos em primeiro lugar em tudo nós temos que agradecer a Deus pelas oportunidades que ele tem nos dado agradecer a Deus nos momentos bons nos momentos difíceis nos momentos que as coisas estão boas mas principalmente nas dificuldades nos momentos de dificuldade que muitos desistem desanima Fernando Memos mesmo comentou aqui que por momento ficou desanimado mas quando nós temos sonho temos que se pegar primeiramente com Deus e jamais cruzar os nossos braços lutar sempre com Deus na frente confiante que jamais ele vai nos abandonar tem hora que a gente até pensa que ele não está presente que ele não está nos ajudando e as vezes é nessa hora que ele está te carregando no colo e você pensa que ele não está junto contigo então Deus é fiel nos momentos difíceis Deus é fiel e jamais vai abandonar qualquer um de nós nas horas das nossas lutas nós vivemos de momentos momentos de alegrias momentos de dificuldades mas nós temos que estar sempre pegado a ele ele é fiel as suas horas mais difíceis você as vezes perde tempo reclamando aí o momento dura muitas das vezes uma eternidade porque em vez de você lutar você parou para reclamar então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta noite dos familiares do formando parabéns a vocês eu não sei se teve alguém que desistiu mas que não conseguiu concluir o curso mas estão de parabéns também e pelo menos tentaram eu quero também de uma maneira especial agradecer o presidente da câmara o André que foi o que fez a indicação do projeto da guarda ambiental parabéns vereador parabéns ao vereador Fernando Campos vereador João Ferreira vereador Franckli e gostaria de dizer para você presidente que mais depois que entramos não sei se vocês prestaram atenção em quantas coisas nós tiramos do papel desse município coisas simples mas que já foram realizadas que muitas das vezes nós não divulgamos a quantidade de ações que nós já fizemos nesse município em que não divulgamos então várias coisas aconteceu depois que essa câmara e uma câmara jovem que não tem ninguém de segundo mandato mas todo mundo iniciando agora mas que todos tem um olhar especial para o nosso município eu quero também nesse momento agradecer o Fernando o nosso secretário de ambiente agradecer o nosso sub Ricardo comandante Maia a coordenadora que coordenou o curso não é isso? parabéns também pelo trabalho e agradecer a cada um de vocês comandante falou de responsabilidade de compromisso acho que todas as duas tanto a guarda ambiental quanto a defesa civil são duas coordenadorias de tamanho compromisso no nosso município todos eles cuidam da mesma coisa uma cuida na hora do acidente e a outra cuida da vida através do ambiente então eu quero parabenizar a defesa civil quero parabenizar a guarda ambiental eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês aprenderam junto com o curso que vocês receberam vocês também já sabem cada um o comprometimento que vocês têm a partir de agora com o nosso município então eu quero parabenizar a vocês da boa vinda aos trabalhos do comprometimento que vocês vão ter a partir de agora com o nosso município eu muito obrigado Deus abençoe a todos vocês e sucesso para todos vocês muito obrigado aproveitamos para apresentar aos familiares autoridades e amigos um vídeo em homenagem aos formandos e para demonstrar o trabalho realizado durante o curso pois realizar um sonho não é apenas ter um diploma na mão para exibir é o prazer de um pelo conquistado o rapor do carro isso aí é um vídeo de alguns treinamentos práticos que nós realizamos juntos com nossos agentes isso aí estão aprendendo a utilizar a motocerra prática porque muitos resgates dependem também de utilizar a motocerra dependendo do resgate que esteja sendo feito pode ser pessoa presa em veículo com uma árvore por cima pode ser uma pessoa que algum galho estava na mata que caiu e a pessoa estava presa de grande porte e até mesmo uma cruz que estava na mata para fazer algum resgate isso aí foi uma cobra de porte que foi resgatada pela gente de quase 3 metros de tamanho só que dentro da cidade eu estou aqui desde 2005 e a gente nunca tinha resgatado um animal desse porte desse tamanho ali estão agora fazendo com o Ed ali nós simulando a retirada de uma pessoa de dentro de um poço de dentro de um lugar profundo aí foi o treinamento que eles fizeram de ordem unida aprendendo a marchar fazer ordem unida que são guardas úteis uniforme então tem que saber o básico de ordem unida isso aí foi bem no início eles ainda estavam aprendendo isso aí foi um uma marcha que a gente fez de 14 quilômetros eles estavam equipados e com essa mochila aí para combate isso aí foi estar com 20 litros d'água e ainda tiveram que transportar uma vítima por 2 quilômetros e transportar uma vítima eles já tinham caminhado 10 quilômetros eles teriam que transportar já estavam bem exaustos porque a gente simulou diante da situação que ocorreu em Teresópolis de Burro e Petrópolis a equipe de resgate teve que andar muito tempo carregando uma vítima e ali eles já tinham carregado quase um quilômetro já tinham carregado já estavam bem exaustos e já tinham andado 10 quilômetros já tinham andado 10 quilômetros então para ver que não é fácil tem que ter muita força resistência e condicionamento físico então a gente está botando algumas coisas para que os familiares autoridades vejam que a matéria foi aplicada a matéria foi passada e a gente levou eles ao extremo para mostrar a eles que eles são importantes num momento desse difícil e que cada dia eles têm que estão capacitando cada dia mais além do condicionamento digo que a integridade física a saúde deles é importantíssima para a profissão para a profissão de guardas ambientais de fiscalização ambiental e de defesa civil e eles não poderiam botar a prancha no chão eles não poderiam deixar eles tinham que ver eles tinham que se revezar do lado do braço que eles estavam cansados trocar com outros eles tinham que simular não poderiam encostar no chão senão estava encerrada aquela prática isso aí foi uma sobrevivência pequena que a gente fez eles tiveram que achar bambu a gente deu as coordenadas acharam o bambu eles estavam já há bastante tempo sem água e estão bebendo água do bambu estão bebendo água do bambu porque eles aprenderam que no bambu tem água e no caso de eles estarem perdidos na mata eles conseguem tirar a água para se hidratar e aí eles estão aprendendo a fazer cantil de bambu eles estão aprendendo a fazer cantil de bambu e de repente eles vão fazer uma busca na mata e acaba passando o tempo chegando a noite e não ter levado muito equipamento então a natureza tem os equipamentos porque os animais eles sobrevivem eles vivem lá dentro então a gente também tem condições de sobreviver lá dentro e esse aí ele não deu sorte não escolheu o banco certo não tem água não tem água foi enrolado agora a gente vai fazer uma transposição de uma árvore para outra onde o Edson ele que montou essa pista de corte ele está lá há quase sete anos comigo lá se aperfeiçoou em altura então ele montou uma pista de corda muito bem montada e a altura era 20 metros de altura você atravessar de uma copa para outra a gente está explicando conforme eles vão colocar o pé na corda e fazer a travessia porque isso simula de você estar atravessando de um lado para o outro de um rio ou de um quênio ou até mesmo de um espinhadeiro então a gente está dentro da mata e ali já devia ser por volta de 3 horas a gente estava ali desde a manhã cedinho e eles não tinham bebido nada e nem comido nada eles não tinham feito nenhuma refeição e a mata dá toda a refeição que a gente aprendeu depois tem tudo lá para a gente sobreviver lá isso aí é mata fechada mesmo a gente estava dentro da mata mesmo e esse lugar deveria ter uns 300 metros 200 metros de altura dentro da mata e o percurso foi grande lá dentro foi bem exaustivo mesmo para eles foi bem cansativo mesmo para eles e aí eles estão fazendo a descida de uma árvore olha a altura dela a gente está descendo simulando de repente a gente tem aqui no nosso espaço aéreo sempre pessoas de asa delta parapente eles podem ficar agarrados numa copa de árvore e eles subirem lá aprenderam com o Edson lá fazer a descida fazer a amarração e fazer o resgate dessa pessoa aí é aquela passagem que a gente estava ali passando trocando experiência com eles e essa passagem tem 15 metros de altura é muito alto para quem não está acostumado com a altura não passa não ele agora vai botar as fotos vai mostrar mais coisas e a gente tem alguns agradecimentos no final do Abertura 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 Aplausos Eu quero quebrar o protocolo rapidinho, se o prefeito me permite. Eu pedi minha filha para trazer esses três presentes que eu tenho, essa menina linda aí, minha filha. Aplausos Todos vocês que chegaram ao final são melhores. Porque nós começamos com 16, terminamos com 12. E o objetivo, eles sabem disso, que eu sempre falei, que eu queria que os 16 chegassem no final, estivessem entre os 16. Mas infelizmente tem pessoas que quando vê que não tem habilidade ou afinidade para aquilo, porque tem que ter afinidade para esse serviço. Porque não é qualquer pessoa que tem afinidade para resgatar, colocar sua própria vida em risco para salvar outros. Então não é qualquer pessoa. Mas também mérito das pessoas de reconhecer e dar oportunidade para outros. Eu quero chamar aqui e parabenizar, eu vou estar parabenizando os três, mas em nome de todos, tá? Eu queria chamar aqui à frente o Falcão. O senhor Edson Silva Salves, do Centro Operacional de Defesa Civil, ao senhor Guilherme Andreoli, doutora Tabeira Jangelha, senhora Tereza Chaves, instrutora de Inspeção Animal e Educação Ambiental, aos senhores André Medas de Andrade, Renato Barbosa e Reginaldo Caldeira, instrutores de controle da qualidade vegetal setor fitossanitário, ao senhor Wander Guerra, senhora Ana Fraga da Silva e senhora Mayara Barroso, instrutores de licenciamento ambiental, ao doutor Fulana Braum, instrutor de legislação ambiental, ao comandante da Guarda Municipal, instrutores de ética e postura do servidor público. Enfim, é com muito orgulho que nós, formandos da primeira turma de fiscais ambientais, turma de guarda ambiental e turma de agentes de defesa civil do município de Guapimirim, agradecemos a todos por fazer parte desse momento ilustre e histórico da nossa cidade. e prometemos servir com sinceridade, respeito e dignidade a todos os nossos municípios. Muito obrigada a todos. Eu trouxe uma ideia, um pensamento, chamado Os Novos Desafios do Servidor Público. Independente de qualquer que seja a função de um agente de governo, na essência, ele é um servidor público. Concursado ou contratado, pode ser um professor, um bombeiro, um agente de defesa civil, um guarda ou fiscal ambiental, um secretário, um prefeito, todos ocupam funções de atendimento ao cidadão comum. E o que isso significa nos dias atuais? Quando o Estado brasileiro vive enorme e profunda crise ética. O servidor público é o mais importante agente de transformação desse Estado em crise. Ou seja, a mudança de paradigma passa por ele. Pois todos são vistos pela sociedade como aqueles que devem atender os interesses dela, sejam esses interesses individuais ou coletivos. Isso não é uma tarefa qualquer e nem pouco fácil de executar, não é, prefeito? É Deus a Seja Sociedade? É tarefa fácil? Simples? Não é. Afinal de contas, diariamente esse agente de transformação lida com o que é de todos. Principalmente nós, em meio ambiente, né? A gente lida com o que é de todo mundo. Tudo pertence a todo mundo, que é o espaço. Não é? Além de serem pagos com a riqueza que pertence à população brasileira, porque é ela que paga o nosso salário. Nesse contexto diversificado e complexo, como atuará o recém-chegado servidor municipal, que são vocês? Como vocês vão atuar? Fica aí a pergunta. E o que fazer para não cair na armadilha do desânimo e apenas se acomodar na espera de mais um fim de mês, quando chega o momento de pagar as contas? Isso é uma batalha. Isso é uma batalha teada. Se a gente pensa só no salário, a gente muitas vezes pode desanimar. Mas é mais que isso. Servir é escolha, né? O que fazer? O que fazer... Flexinho. O que fazer para a gente não cair nessa armadilha do desânimo e ficar ali esperando mais um mês, mais um mês? Bem, diante a tais indagações, o que posso dizer aos novos colegas? O que posso eu, com meus vinte e poucos anos de vida pública? Bem, na minha trajetória pessoal, alguns fatores básicos me trouxeram até aqui. Ingracei na vida pública em 1995, chefeão do gabinete do presidente da Câmara de Guarulho Menino. Muita gente aqui não sabe disso. Em 1996, tive uma breve e interessante passagem no governo do Paraná. Mas neste ano, neste mesmo ano de 1996, retornei a este município e ingressei no quadro da nossa prefeitura. De lá para cá, muitos cargos, muitas horas de trabalho e estudo. E essa formação no trabalho que vocês estão recebendo, 18 anos depois, só era possível se deslocando para o Rio de Janeiro ou para outras regiões. Tem colegas aqui que a gente fazia sacrifícios enormes para poder ter o que vocês tiveram aqui. Saem de casa 3, 4 horas da manhã. Claro, o município ajudava, ajudava. Mas a gente tinha um sacrifício grande, né? Ou seja, estamos fazendo parte da mudança. Nós e vocês. O treinamento do trabalho é fundamental. A técnica, a ciência e os fundamentos legais são conhecimentos indispensáveis. Não dá para evoluir sem isso. Mas aí é o seguinte. Só tem um pilar nessa história que não conseguiremos repassar a vocês. O poder de escolha. Esse é de cada um. Esse remédio à sabedoria, cuja essência não se aprende no banco da escola. O máximo que o professor pode oferecer é o exemplo, que pode ser bom e pode ser ruim. Então, né? Que saibam vocês optar pelas melhores escolhas, tanto no interesse da sociedade, quanto para as suas próprias vidas pessoais. Digo a vocês, combinar essa tarefa é o mais difícil. Chegarão os dias em que a certeza de sucesso dependerá exclusivamente do que foi samiado pelo caminho. Agradeço de coração a oportunidade, o convívio e a participação de todos vocês. Nós vimos o desemprego de vocês, o interesse não faltar. Isso foi impressionante. Não há dúvida disso. Agradeço a minha equipe, de coração, uma equipe que chega muito junto, todos, sem exceção. E também a membros do governo municipal, especialmente da figura humana chamada Margaro Dias, pois reconheceu a nossa trajetória, que se estendeu a todos que atualmente trabalham na secretaria. Muito agradecido. Boa noite a todos aqui presentes, nessa comemoração. sinto-me muito honrado por ser escolhido, por estar aqui representando os alunos e todos os estudores e monitores que participarem deste importante projeto. E foi a formação de profissionais que vão estar atuando na preservação das nossas colégias e, consequentemente, no bem-estar da nossa população. profissionais que vão estar atuando ao mundo, passaram por diversos treinamentos, teóricos e práticos. Experiências que muitos nunca tinham passado e jamais imaginavam que iam passar. Conheceram seus mitos que tiveram momentos tristes e felizes, momentos de derrotas e de dificuldade. E são desses momentos que vem a vitória. E é o que faz tudo valer a pena. E, contudo, ganharam o mais importante para aprendizagem, para se tornarem bons profissionais, profissionais honestos, e também cumpridores de seus deveres. Parabéns a todos os formandos. Deixo meu agradecimento especial ao coordenador de OTRK por ser minha inspiração por estar aqui hoje. E também ao prefeito, a qual conheço desde criança, o primo do moleque. Muito obrigado. Vou querer chamar a palavra aqui agora dos patronos, o Antônio José da Costa Magalhães, dos Fiscais Ambientais, e o Herculano Antônio Abraão, dos Agentes de Defesa Civil e Guardas Ambientais. Boa noite a todos. 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 Secretários, vereadores. Me sinto honrado de ter sido escolhido pelos Fiscais Ambientais para falar para vocês. A carreira de Fiscal Ambiental e Guarda Ambiental não é rápida, comparada com a carreira Compramos a carreira de uma árvore. O início foi estudo e junto com o termo aprendizado, concluído a germinação. Será necessário ainda um grande tempo despeitado das atividades plantivas, adubação e acompanhamento e crescimento desta árvore. Até quase dois estudos. Mas da mesma forma que a crescimento demorada, uma vez produtiva e madura, a mesma primeira será acirma muitos danos. a carreira de vocês, parafraseando Carlos João de Andrade, no meio do caminho havia uma pedra. Eu vou mudar ela para o futuro. Incluo, no caminho existirão muitas pedras. Porém, tenho a missão da terceira. Que se aqui chegaram, vocês têm todas as condições de enfrentar qualquer pedra, de enfrentar qualquer pedra, o que é que foi. Hoje, não pequenos, essa história é repetenciada diversas vezes. Nos momentos de dúvida e questionamentos, tenho coragem de hesitar e humildemente dizer que não sabem e procurar ajuda com colegas de profissão que sempre estarão dispostos a ajudá-los. Diariamente e de forma subjetiva, vocês serão avaliados por secretários, supervisores, prefeitos e vereadores. Por isso, cuide bem da imagem de vocês. Não se deixe enganar pela cultura onde a esperteza e a malandragem são valorizadas. O custo limite entre moral e o ético torna-se cada vez mais tênue e onde os escândalos são rapidamente superados por outros em proporções mais maiores. Valorize-se. Onde vocês chegaram depende cada vez mais de vocês e menos dos outros. Ulisses Guimarães disse o tempo é inflacável para quem não sabe usá-lo. Planeje a semana. Planeje o mês. Planeje o ano. A vida de vocês. Não deixem para depois. O momento é agora. O tempo não volta. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana na cabeça de cada um de vocês. Estejam preparados para onde for atuar atuem com prazer e satisfação. Pois este será uma dúvida necessária para a carreira de vocês. Devo lembrar os formandos que ninguém faz nada sozinho. É sempre necessário uma equipe, um time. Mesmo nos esportes individuais e existe sempre a figura de um treinador. Não se vendam. Não tomem suas vidas ou carreiras pelo dinheiro. Não existe enriquecimento em trabalho. Pelo menos de forma ilícita. não se deixe levar aquela falsa redução do dinheiro fácil. Dê-lhe-se que dinheiro pode trazer poder e fama por outro lado. É impossível comprar respeito, carinho e admiração. Para conquistá-los, o carinho são as atitudes ao longo da vida. Por último, não recomendo uma vida só de trabalho. Às vezes nos esquecemos que é a vida de levar uma vida familiar e social aos amigos. A vida não tem atalhos para o reconhecimento e respeito por caminhão só. Trabalho e edificação. Parabéns a todos. Sucesso. Um abraço. Boa noite a todos. Senhor prefeito municipal, é um prazer estar aqui com vocês. Na figura do prefeito Marco Aurélio e do presidente da Câmara, eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. E, prefeito, vou dizendo o meu orgulho de poder ter participado desse treinamento a convite do Fernando Saraiva a convite do Ricardo e por ordem da minha esposa. É aquela história, você vai ou você vai. Então, como lá em casa a última palavra é sempre me assim, senhora. Eu confesso, prefeito, que essa turma me surpreendeu bastante. Eu tentei reprovar os vascaílios, mas não deu certo. Eles foram tão bons, tanto quanto os flamenguistas, eu tive que aprová-los também, não teve jeito. Né, rapaziada? Mas agora, falando sério, eu quero dizer a vocês do meu orgulho e da minha felicidade de poder estar aqui com vocês, de ter passado esse tempo aí com vocês, vocês me aturando por um motivo simples. Dar aulas, dar treinamentos é uma oportunidade que nós temos de aprender com vocês. E vocês nos ensinaram muito. Tenho certeza que não só a mim, mas como a Beth, ao Ricardo, ao Mara, ao Fernando, aos demais instrutores. Vocês nos ensinaram muito. lidar com a diferença de pensamentos, com a diferença de opiniões, com a diferença de assimilação do que a gente fala. Isso é muito importante. Não é, Fernando? Também é professor, sabe disso. É muito importante. Eu pude aprender demais com vocês. Tenha sido nas brincadeiras, tenha sido nas discussões, tenha sido nos assuntos polêmicos pelos quais nós passamos. conviver e aprender com vocês, para mim, foi muito bom. E o outro aspecto, vocês, guardas, defesa civil, guardas ambientais, fiscais ambientais, vocês estão no contexto que hoje é a linha melhor da administração pública. Bom, nesse momento vamos ao juramento. Eu convido aqui o fiscal Irlan Alves, fiscal ambiental, para que exerça aí o juramento junto com seus companheiros. Guarda ambiental, fiscal ambiental, agente da defesa civil, como guarda ambiental, fiscal ambiental, e agente da defesa civil, do município de Guapimirim, do município de Guapimirim, exercer a minha profissão, com compromisso preservacionista. exercer a minha profissão, com compromisso preservacionista. Desenvolvendo a relação harmoniosa entre homem e natureza, harmoniosa entre homem e natureza, pelo bem da coletividade, pelo bem da coletividade, resguardando e zelando, resguardando e zelando, pelos recursos naturais, pelos recursos naturais, e bens ambientais, e bens ambientais, em prol do desenvolvimento sustentável, em prol do desenvolvimento sustentável, juro proteger o meio ambiente, juro proteger o meio ambiente, e zelar pela qualidade de vida dos guapimiriense, e zelar pela qualidade de vida dos guapimiriense, juro promover a educação ambiental, juro promover a educação ambiental, e colaborar para a conscientização ambiental, e colaborar para a conscientização ambiental, da população de guapimirim, da população de guapimirim, juro proteger o direito da população, juro proteger o direito da população, de usufruir de um meio ambiente, de usufruir de um meio ambiente, ecologicamente equilibrado, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, bem de uso comum do povo, e essencial a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Juro exercer as minhas atividades profissionais com compromisso moral e ético em defesa da vida dedicando o melhor do meu espírito e o máximo de minhas energias na consagração dos princípios fundamentais da profissão. Assim juro! Muito obrigado e parabéns! Em seguida pela turma de agentes de defesa civil e por último pela turma de guardas ambientais municipais. Convido para entregar os certificados às autoridades presentes começando aí pelo prefeito Marcos Aurelio Dias, o presidente da Câmara Municipal de Guapimirim, vereador Andrés Alegro, o vereador Fernando Campota, o secretário municipal de ambiente Fernando Saraiva, o coordenador da defesa civil e subsecretário do ambiente José Ricardo, e também a nossa mestre. A coordenadora do curso, eu peço para que todos fiquem aqui, nós vamos fazer, para organizar as fotografias, eu vou pedir para todos ficarem aqui as autoridades, vamos disponibilizar ali a área das bandeiras para que sejam feitas as fotografias aí. E no final, pessoal, os formandos, se quiserem fazer fotografias com os familiares, a gente faz no final. Os familiares que quiserem fazer fotografias da entrega do diploma, pode vir até aqui à frente, contanto que a gente se organiza e não atrapalhe o coleguinha ao lado que está fazendo fotografia, ok? Vamos lá então, vamos começar. Damos início à entrega dos certificados. Primeira turma, turma de fiscais ambientais, eu convido já para receber os seus certificados. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradecemos as autoridades presentes que compuseram a mesa, agradecemos a presença dos familiares e de toda a equipe que direta e indiretamente contribuíram para a realização deste evento. A todos, o nosso parabéns e o nosso boa noite. Agradece a todos, o nosso Scholarship to develop a educação. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto